Adalberto é um jovem de classe média que, após passar por já difíceis emocionais e financeiras, acaba sendo estudiante mais pequenininho, o que acaba na discussão com sua mãe e os cursos de casa. Adalberto então vai para as ruas de Babila Cid, onde, estressado, junta com o saco de lixo que conta pelo chão. Alguns moradores de rua que viram a cena discutiram com o rapaz, explicando para ele que aquele era o seu sustento. Adalberto, então, compreende a história dos andaritos e propõe ajudá-los com uma associação chamada Associação dos Moradores de Rua Recicladores. Amor.